Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer tem agenda hoje aqui em Brasília e nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar mais uma vez com o João Pedro Neto que traz as informações para a gente. João. Oi Jaime, olha, aqui no Palácio do Planalto ainda acontece, nesse momento, uma reunião coordenada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reunião do grupo de trabalho com centrais sindicais e representantes do governo para discutir a questão da previdência social. É a primeira reunião desse grupo de trabalho, essa reunião já dura quase duas horas e tem a participação de centrais como a Força Sindical, a UGT e a CSB e também de representantes do governo, dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil e também do trabalho. Esse grupo de trabalho, a gente lembra aí, foi criado na última segunda-feira por determinação do presidente interino Michel Temer com o objetivo de apresentar num prazo de 30 dias uma proposta de reforma do sistema previdenciário. Bom, enquanto isso, no Palácio do Jaburu também acontece uma outra reunião, o presidente interino da República, Michel Temer, está reunido com líderes do Senado Federal lá no Palácio do Jaburu. São líderes de dez partidos do Senado e também o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, que participam aí desse café da manhã, um café da manhã oferecido pelo presidente Michel Temer lá no Palácio do Jaburu. A gente lembra aí que no dia de ontem Michel Temer também se reuniu com parlamentares. Nessa reunião de ontem, o presidente interino se reuniu com partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Nesse encontro de ontem foram discutidos temas aí como a votação de medidas provisórias, a revisão da meta fiscal e também a disposição de o presidente governar com o Congresso. Bom, na parte da tarde, Michel Temer tem agenda aqui no Palácio do Planalto com ministros de Estado. Às três e meia da tarde, o presidente interino recebe o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e depois, às cinco da tarde, o presidente tem agenda com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Jaime. João Pedro Neto ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João. Quase 14 milhões de famílias vão ter a renda complementada pelo programa Bolsa Família nesse mês de maio. Os pagamentos tiveram início ontem e seguem até o próximo dia 31. Nesse período, vão ser transferidos mais de R$ 2 bilhões às famílias de baixa renda inscritas no programa. Para saber o dia em que o recurso vai estar disponível para saque, o beneficiário precisa observar o número do último dígito do número de identificação social impresso nos cartões. Esse valor fica disponível para saque por 90 dias. Conhecer a história, se emocionar diante de alguma obra de arte, se divertir com uma instalação ou com uma performance. Essas são experiências que podem ser vividas ao visitar o museu. Para incentivar esse hábito, atividades especiais serão realizadas até domingo em todo o país. É a Semana Nacional dos Museus e a equipe da NBR foi conhecer um bem diferente. Rogério é autodidata, aprendeu sozinho a tocar e afinar pianos. De tanto conhecer os sons das 88 teclas e as 230 cordas da harpa, Rogério se tornou referência nacional neste tipo de trabalho. Rogério compra peças, alguns pianos são considerados relíquias. Hoje, o acervo pessoal já conta com 75 pianos de cauda e verticais e mais 500 partituras do início do século passado. Há seis anos, Rogério criou o Museu Itinerante do Piano, para dividir histórias e sons com um público leigo e músicos. A ideia principal foi devolver para a sociedade, para a comunidade, um projeto cultural possível e passível de ser visitado. O Museu Itinerante visitou escolas e pontos turísticos de Brasília. 14 pianos dividem espaço com informações sobre pianistas famosos. Até uma estrutura de palco foi instalada para a apresentação de músicos convidados. E para quem tiver sorte como eu, pode ter a chance de dedilhar uma canção neste piano de cauda duplo. Museu não é um lugar de peças velhas e sem uso. Visitar um deles é a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura, a história de um povo de uma época. É o caso do Museu Itinerante do Piano. Aqui, é possível experimentar a sensação de tocar uma pianola, fabricada em 1932 nos Estados Unidos. Mas como eu não sei tocar um instrumento, um motor reproduz a partitura de um tango. Assim, sem tocar os dedos em um teclado, eu me transporto na história. A comunidade, o país que não tem a história, que não tem um museu, não tem identidade. O Museu Itinerante do Piano é um dos 1.236 participantes da 14ª Semana Nacional de Museus. Até o próximo domingo, estão previstas mais de 3.700 atividades em museus de todo o país. A ideia é que a programação incentive as visitas a museus e atraia também o público que não tem o hábito de frequentar esses espaços de cultura. O museu, ele tem um grande papel em relação ao seu acervo, à preservação da memória, mas sua função vai além disso. Ele também tem um compromisso com a questão sociocultural, para ser um espaço da sociedade, onde a sociedade se vê refletida e também um local de divertimento, de lazer, de aprendizagem, de troca de ideias. Parabéns para o Rogério do Museu do Piano, parabéns para a Daniela Almeida também, nossa repórter, mostrando aí toda a sua habilidade musical. E como parte das atividades dessa Semana Nacional dos Museus, o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro expõe uma preciosidade da história brasileira. É o documento original da Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Além da lei que aboliu a escravatura no país, raramente exibida ao público, os visitantes também podem ver outros documentos relativos à escravidão no Brasil, como a escritura de compra de um escrava por uma ex-escrava. Os documentos fazem parte da mostra Rio em Movimento, aberta ao público das nove da manhã às seis da tarde, na sala de exposições do Arquivo Nacional, que fica na Praça da República, número 173, no centro da capital fluminense. Falando ainda de museus, o Museu de Valores do Banco Central está com a exposição de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. São dezenas de moedas comemorativas. As de um real mais conhecidas do público, porque já estão em circulação em todo o país, trazem imagens de 14 esportes olímpicos e paralímpicos. Outras poderão ser vistas apenas em coleções e mostras como esta. São os casos das de ouro, com símbolos conhecidos dos Jogos Olímpicos e do Rio de Janeiro. E também das de prata, que homenageiam a capital fluminense com paisagens reconhecidas por serem locais de prática de esportes olímpicos. Essa exposição fica aberta ao público até o fim de agosto, de terça a sexta, de nove da manhã às seis da tarde, e no primeiro sábado de todo mês, de duas às seis da tarde. Aos sábados, o público também pode visitar a Galeria de Arte e entrar no Salão Nobre do Banco Central, onde fica o painel Descobrimento do Brasil, de Cândido Portinari. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Assista agora, na sequência e nossa programação, a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Secretaria de Governo, da Presidência, Gedel Vieira Lima, após a reunião do presidente interino Michel Temer com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.